Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouquinho hoje o condicionador da Soft Hair Cachos Tipo 4 O tamanho dele, 300ml Ele é bastante consistente, eu vou abrir aqui gente, e ele não cai facilmente de forma nenhuma Vou pôr um pouquinho na minha mão, ele é branquinho e olha só, ele não escorre, tá? E você passando assim na pele, ele é muito cremoso, se fosse assim um creme de pele seria fantástico também O cheirinho dele é igualzinho ao do creme de fentear, adocicado, mas também aquele creme que você passa, deixa um pouquinho e depois retira Então não vai te incomodar de forma nenhuma, é bem gostoso O rendimento, eu já apliquei no meu cabelo umas 5 ou 6 vezes E como aqui não dá pra poder ver, eu calculo que pelo peso deve estar mais ou menos por aqui, quase na metade Então pra mim tá bacana, o meu cabelo consome muito produto, mas como ele é mais docinho, ele rende mais do que outros que são mais ralinhos Então pra mim, bem ok A aplicação é a parte que mais surpreende, porque é o seguinte, ele promete uma super nutrição e uma ação desembaraçante E gente, quando você aplica nos fios, é muito gostoso assim, porque o fio já amacia logo de cara E ele realmente, ele cumpre o que promete, ele desembaraça fácil E eu fui assim com os dedos penteando os cabelos e foi muito gostoso É assim, eu passei shampoo e condicionador, nesse dia eu não fiz nenhum tipo de hidratação No caso foi o dia que eu usei, foi hoje mesmo né Então ok, assim, fantástico realmente Composição, ele contém óleo de coco, manteiga de karité, manteiga de murumuru, biotina e também óleo de riso Liberado pra quem faz low pool Aqui na embalagem não tem nenhuma informação com relação a cor wash Então pra mim aqui, não tem como fazer, tá gente? É somente como condicionador Custo benefício, eu paguei por ele aqui em Belo Horizonte R$ 9,99 em loja de cosméticos Eu não vi ele em farmácia E gente, bacana demais Ele cumpre o que promete, ele desembaraça bem os fios Rendimento ok, vale a pena investir nesse condicionador É esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem Se vocês estão em dúvida, vem aqui abaixo Um beijo com Deus e até o próximo vídeo, tchauzinho